Ora, muito boa noite, aqui apresento o dia 25 de Abril, quando aconteceu uma coisa bastante grava. Estou a brincar, foi algo sério. Estou a brincar. Paz no país, finalmente a liberdade. Quando alguém chegou, pegamos as armas e os mantemos no estúdio. Isso, tipo, representa o que foi. O que foi a legenda, que ainda... ...